bom então a gente acabou de assistir os dois eventos certo da Microsoft e da Sony a Nintendo eu acho que não tem né tudo na toque game show até onde eu sei eu também não ia assistir não e para mim o melhor evento entre o City of Play e da Microsoft da toque game show a Microsoft game mostrou muito mais jogos tá e olha que é um um evento focado no público japonês e né o evento da Sony foi bacana também mostrou o jogo e tal mas aí aquele Horizon remaster lá que o pessoal tem que pagar 10 dólares a mais para ganhar um remaster quebrou tudo e jogo da Sony mesmo mostrou um que aquele gol soft ok que pessoa já tá metendo pau né pelo que tava aqui na na pessoal da imprensa especializada então e para mim entre as duas entre os dois eventos a Microsoft foi melhor e mostrou muito mais jogo mostrou muito mais jogos focados em jogos japoneses que eu curto e deu por incrível que pareça e quando eu vi ateliê ali pela primeira vez eu falei mas espera isso aqui nunca lançou no Xbox para chegou e as querentes liberou lá o Dragon Quest também três remaster né vai ser lançado Xbox também e também a série do Final Fantasy do Pixel é o que tem né que vai ser liberar e tem outros jogos ali que eu me impressionei também tem aquele jogo multiplayer que vai ser lançado por PC também mas aí que eu falo para vocês todos os jogos aqui que foi mostrado aqui na na no evento da Microsoft vai ser lançado por PC também bom então é tipo a qual foi o evento foi melhor foi foi da Microsoft foi melhor tá da Sony que que você você não vai jogar no PC ali é só o aquele gol só se ok porque o resto é no PC entendeu então entre os dois eventos o da Microsoft foi melhor pelo volume de jogo pelos jogos mostrados pelas opções também que você pode assinar alguém pede ser aquele aquele jogos lá iniciais né o gente a fuma na trás da semana Katamari tudo hoje é certo além de outros games que ela mostrou e já a Sony não mostrou os jogos específicos mas eu acho que a Sony ainda ficou faltando muita coisa cara o verino mostrou mostrou falaram lá no vazamento que ia ter um The Last of Us alguma coisa do The Last of Us aí só anunciaram que vai mandar para para Plus mostraram os jogos mensais da Plus também que eu gostei sinceramente jogos mostrado ali na Playstation Plus do mês eu curti né mas não passou disso entendeu e a Sony ela tá muito folgada na liderança então e o principal deu para vocês são cinco cara acho que não acho que não assim e eu vou falar para você de um cara que tem PC eu jogava assim que eu gostava assim ficar no Playstation tá é difícil você se acostumar principalmente por causa aqui ó o controle e demorou demorou para me acostumar aí se se acostuma com um não se acostuma com outro e mas é cara que eu que eu falo para você a melhor combinação hoje de console talvez talvez seja de precisam 5 mais PC é porque eu não entendo a Nintendo se apesar que derrubaram e uso né que é o emulador de Nintendo Switch mas ainda tem ainda os emuladores ainda que está substituindo ele então não adiantou muito a quebrar esse emulador entendeu então então resumindo entre os dois entre os dois eventos City of Play e o evento da Microsoft né da Top Game Show eu fico com isso da Microsoft da Top Game Show e foi 50 praticamente 50 minutos ali de de gameplay e de jogos né mostrando tudo que tem que fazer e mostrando que vai ter jogo do Game Pass Cloud para lá para lá já a Sonic que ela mostrou de importante mesmo o Ghost of the OK é só praticamente o resto não assim eu curti também umas coisas e tal mas é que o pessoal da Sony já tem que jogar né é que é complicado mas tudo bem então entre os dois entre os eventos eu preferi essa Microsoft eu acho que ela ganhou e então controlando aimmt зал e atividade principal Bridge da Doha colocava o curso de 15.5 primeiras Microsoft Word kQ é feito algo só acaba de Angerista para Assistiraram eu acho que esse tipo de psicomero é aceitador para puderávular você é aquecendo através da sua 것ária e amost Sol eu acho que deixa CHRIS K